Bom dia, professor. Tem alguma coisa de errado nessa aula. Não tô escutando música. É, o professor tá muito... Ele vai colocar uma música. Bom dia, professor! E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Bem, Deus! DJ! Beleza, né? E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Mas eu só quero é ser feliz Feliz, 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 feliz Onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Minha cara é autoridade, eu já não sei o que fazer Agora sim a aula tá mais normal Eu sou violenta, eu tenho medo de viver Moro na favela e sou muito insuspeitada A alegria que caminha lá Todo mundo ativando o vídeo Eu não conheço essa música Todo mundo ativando o vídeo Eu não conheço essa música Todo mundo ativando o vídeo E dança Vambora, Francisco Vambora, Pedro É tu mais essa onda de violência E dar de um pouco mais de paz Não conheço essa música Vai, Miguel, feliz Cadê o ombrinho, ó? Ombrinho, todo mundo Poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Mas eu só quero é ter feliz Feliz, 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 feliz Quando eu nasci E poder me orgulhar Gente, olha só Naquele dia nós tínhamos feito um quiz, né? Só que eu acho que nós... É que é no príncipe Nós não fomos... Nós não fizemos todos, né? Nós chegamos a fazer... Eu fiz tudo, professor, que você mandou pra dizer Foi o senhor Ronaldo? Tudo na aula Foi o senhor Ronaldo? Não, ele tá dizendo que ele fez tudo na aula Acho que não Acho que você não conseguiu completar o quiz todo Claro Professor Ronaldo Fala, Matana Eu tô feliz Meu primo tá na formatura dele agora online Eu não entendi Meu primo tá na formatura dele agora online Na Marinha Ah, passou? Não, ele tá na formatura Eu tô vendo aqui É ao vivo Você tá dizendo... Eu não entendi direito Eu tô falando um pouco baixo Eu entendi isso aqui Seu primo passou ao vivo na Marinha Foi isso? É, eu tô vendo a formatura dele ao vivo Olha, que bacana Parabéns Bacana, né? Muito bom Dá parabéns a ele, tá? Fazer formatura Ele tá lá em Santa Catarina Ele vai vir pra cá sábado Calma, que bacana, né? Isso aí é digno de palmas Ah, ela não fala, Miguel A Natália não fala comigo A professora Bom dia Você mandou o quiz na agenda Edu Aí eu tinha feito O senhor Ah, mas eu fiz com vocês na aula Até que número? É isso que eu perguntei O professor Você fez até o número 10 e pouco E sobre o quiz foi o seguinte Eu fiz ele Mas, assim, foi pra Tipo estudando pra prova Sim, fez o certo, né? Fez o certo Aí eu tava em dúvida Se eu anotava Ou não anotava Mas acabei que não Porque eu tava estudando Posso falar uma coisa, professor? Também? Eu não consegui fazer seu quiz Eu não consegui fazer seu quiz Tá, onde que eu faço? Nem eu aí O que que eu fiz? Eu estudei por ele Tá, sim Calma aí, calma aí Eu coloquei aquilo Não foi pra vocês fazerem Se vocês quisessem fazer Eu não obriguei ninguém a fazer Até porque Eu estava fazendo com vocês Na aula Bom dia, Miguel E aí Caso vocês não conseguissem fazer Eu imaginei que vocês olhariam Na aula do YouTube Que eu coloquei na Agenda Edu Eu pensei que vocês Podiam fazer isso Eu mandei aquilo na Agenda Edu Pra vocês terem contato direto Com o trabalho Que eu passei na aula Foi isso Todo mundo entendeu? Ou vocês acharam Que eu ia chegar aqui hoje Ia chamar a atenção de todo mundo Eu ia brigar com todo mundo Porque vocês não tinham conseguido Fazer algo Que eu não pedi pra fazer É isso que eu estou amo Miguel A Natália na minha aula Eu peço pra ela falar Ela não fala Ela fala assim Sei lá Ela não fala Ela não participa da minha aula Eu tenho até raiva A turma dela Não é de participar da minha aula Poucos participam Não como vocês Vocês do oitavo ano É toda hora participando O primeiro ano é de lua Tem hora que eles querem Tem hora que eles não querem Turma Então tem que saber Onde que eu parei No Zoom 13 13 ou 14? Eu acho que Eu lembro que o senhor parou Acho que quando a mãe do Francisco Era pra responder Não Foi depois, Caio Eu continuei É, foi depois Eu tava vendo Porque a mãe do Natan Tava vendo os vídeos Aí chegou uma notificação Que a mãe do Natan Comentou no vídeo Aí eu fui ver a aula Aí eu morria de rir Porque eu falando com a Jaqueline Vai, Jaqueline Aí me perguntaram Se era a Jaqueline professora Eu falei Não, gente É a Jaqueline mãe do Francisco Muito engraçado Foi nesse daí Professor, volta, volta, volta Acho que foi nesse daí, Léo? Não Não, foi no número 13 Eu acho Foi aqui, Léo Foi, foi esse Eu acho, professor Olha, eu vi Com a mãe Eu vi Com a mãe Chegando o Luiz De sapado No Facebook Não foi esse O Luiz Com a mãe Comenta no Facebook Uma cofoca Essa história Mas que aleatório O irmão do Leonardo Postou uma foto Me perdi O meu aluno De sapado O futuro é de fogado Acabou de sapado Mano, que aleatório O que que tá acontecendo? Não, o professor Brincou com o meu irmão, professor É o quê? Aleatório demais, hein? Não brincou, professor Você tá muito sapato, não? Sei, Léo Eu tô brincando Ah, tá Gente, eu acho incrível Ô, professor Posso responder? Não pode responder Que eu não comecei o quiz Gente, vocês ainda não perceberam Quando eu tô falando sério E quando eu tô brincando? Eu percebo Você fica com uma entonação Mais forte na voz Gente, quando eu tô irritado Quando eu tô irritado Eu falo baixo Meu tom muda Eu não grito Quando eu tô irritado Com o aluno Eu não grito Eu falo baixo Quando eu tô irritado Quando eu tô falando alto Eu tô na brincadeira Quando alguém está me incomodando na sala É assim Meu rosto muda Aí é assim Exemplo, Francisco Você poderia fazer silêncio Por favor Esse silêncio Por favor Já tá dizendo Toda a vontade de esganar A criatura que eu tenho Eu não grito Quando eu tô irritado Eu não grito Eu falo baixo Ó Então, olha só, turma Natália sabe disso Pergunta pro Miguel Ô, professor Antes de você Você começa o quiz Eu posso fazer a abertura dele? Fazer a abertura do quê? Do quiz? É Ah, tá Pode Então vamos Ladies and gentlemen Quiz com o professor Ronaldo Bom dia Bom dia Good morning How are you? Como tu estás? Sabia que a gente ia começar assim Vamos começar Fala, Francisco Eu te interrompi Fala que agora eu já vou começar Nessa questão Eu já tinha feito Por o senhor Você tinha falado Pra Eu, na verdade Eu tinha perguntado Pro senhor Aí você tinha deixado Responder essa Eu me lembro até dessa Que ele tava falando Que o cara Fuma cachimba Eu falei que ele Que fumava Mas sendo que ele dormia Brasil Esse é Francisco Pelps Muito bem Francisco Pelps Agora vamos Continuar O nosso quiz Eu vou repetir aqui Francisco Pelps Porque senão o Leonardo Vai me mandar e-mail Porque o Leonardo Enquanto ele não Eu, professor Até e-mail Ele me manda Falando a mesma coisa Vamos lá O acenduador de candeeiros Gostava mais de comer Dormir Ver o pôr do sol Acender candeeiros Ou tirar pele Dormir Então eu tô vendo Muitas vozes Vamos lá Dormir Quá, 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 quá Agora nós vamos Para a próxima questão Né Deixa eu ver o quiz aqui Tem gente me falando No quiz não No chat Professor, eu que respondi essa Elisa, Léo morrendo de rir Olha a Elisa Professor Elisa mandou pra mim Professor, eu te amo Eu também, Elisa Fala Fala, Bernardo Eu que respondi essa pergunta Na primeira vez que eu tô com o quiz Ah, foi? Sim, o Francisco respondeu Não, professor Foi outro Lembro que tinha um verdadeiro ou falso E tinha outro parecido com esse Mas isso aí é diferente É verdade Não, não é diferente Esse daí foi o Bernardo Esse foi o Bernardo mesmo Professor, eu tô entendendo nada Não, eu tô achando incrível que vocês Se lembra Vocês falam que eu sou aleatório E aí vocês param Pra reclamar Sei lá Pra constatar Pra justificar Pra comprovar Que o fulano tal, tal, tal Que leu a questão tal Vocês pararam pra perceber isso? Não Eu sei que eu sou bem aleatório Considere os seguintes personagens De O Pequeno Príncipe Número 1 Acededor Número 2 Rei Número 3 Bebado Número 4 Vai 12 Número 5 Empresário Número 6 Geógrafo Número 7 Bernardo Ah, desculpe Bernardo Não faz parte da narrativa Pequeno Príncipe Marca a alternativa Em que se encontre a sequência correta Em que o Pequeno Príncipe Os encontrou durante sua viagem Quem ele encontrou primeiro? Bernardo Para de mandar essas carinhas Senão eu não vou Posso responder, professor? Deve Preciso Tá O primeiro Foi o rei O segundo Foi o vaidoso Terceiro Bêbado Quarto Empresário 5 O cendedor E geógrafo Sexto Então você está querendo A primeira questão Primeira opção Não Calma aí O primeiro É o rei Ou seja Seria dois O acendedor O vaidoso Vem segundo Então seria Dois Quatro Terceiro Bêbado Dois Quatro Três O quarto Se não me engano É o empresário Dois Quatro Três Cinco É a primeira Então vamos lá Atenção Brasil Que rupos tambores Vamos à resposta de Leonardo Muito bem Leonardo Parabéns Você ganhou um pedacinho do céu Onde você vai comer pães Tomar refrigerante E cuidar do leãozinho Muito bem Parabéns Você acertou Agora nós vamos para Deixa eu ver aqui Miguel Ela está aqui Enquanto você estava falando dela Opa Capslot Cadê ela Miguel Ela está aí ainda Vamos para Nossa próxima Questão Sextuã Ah entendi Qual das personagens Diz a um pequeno príncipe Que se consegue Fazer um bom julgamento De ti És um verdadeiro sábio Gente Vamos parar um pouquinho Para analisar isso aqui Vocês conseguem Fazer um julgamento De vocês mesmos De si próprio Ou vocês acham Que a pessoa Falar para vocês É sempre uma crítica Vocês nunca analisam O que aquela pessoa De repente Está te dando uma orientação Te dando um toque Pô Não faça mais isso Você consegue enxergar Quando você está errando Você consegue enxergar Quando a pessoa Não consegue entender O que você fala Você consegue olhar Para si mesmo E tentar evoluir Com aquela orientação Que alguém está te dando Não Ou você simplesmente chora Acha que aquilo É uma implicância Da pessoa E que você Está sempre certa Vamos lá Ah, ninguém quer falar Porque é muito difícil Falar de si mesmo Né, sexto ano Ou vocês não têm Essa resposta para me dar Ou vocês não conseguem Se autoavaliarem Em sexto ano Gente, é isso mesmo Vocês não querem falar Sobre essa questão Eu não sei Tanto me autoavaliar Acho que é o rei Eu acho Só acho O que você acha? Qual dos personagens Diz que o Pequeno Príncipe Você consegue fazer Um bom julgamento De ti Um verdadeiro sábio Eu acho que é o rei O rei? É o rei É o rei É o rei É o rei Sem dúvida É o rei Mas o que eu estou Perguntando para vocês É se vocês conseguem Fazer isso dentro de vocês Quando vocês erram E a sua mãe fala Ah, você está errado Você faz um biquinho Fechar a porta Vai para o quarto irritadinho Você tem maturidade Para entender A crítica que as pessoas Fazem a você Vai ser assim Mãe O prefeito é falar Sim, mas mesmo assim Eu fico chateada Ah, gente Porque olha Eu acho que não é assim não Sexto ano Ano que vem Vai ser sétimo ano Se eu chamar a atenção De vocês Em alguma coisa E vocês querem Ah, não, gente Para Vocês estão brincando Com a minha cara, né Eu vou falar assim não Para João, sim Mas depois vai acontecer Algo muito importante Com o meu Para trabalhar Sim, João Isso aí Eu Eu me avalio Eu tenho muito cuidado Com as palavras, gente Porque assim Eu sou um professor De língua portuguesa Então eu acho Assim Eu não quero Eu não quero Que as pessoas Me tratem De um jeito Ruim Então eu não vou Tratar as pessoas Também assim Então eu não falo Para as pessoas Algumas coisas Que Não devem ser faladas Tenho cuidado Para não magoar Especialmente Então olha só No caso seria O nosso amigo Rei, né Que não tem nem O que falar Vamos à próxima Quem gostaria de ler? Ninguém Então tá Pode ser Então vamos Francisco Peltz Sempre Houverá No planeta Houverá Houverá Tá no pretérito Houverá Mas que perfeito Sempre Houverá No planeta Do pequeno príncipe Flores muito simples Ornadas De uma só Fileira De pétalas De pétalas E quem não Ocupavam Espaço Nem incomodavam Ninguém Apareciam Pela manhã Na relva E a tarde Já murchavam Mas aquela Brotara Um dia De uma semente Trazida Não se sabe De onde E o príncipezinho Resolverá 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 Vigiar De perto O pequeno broto Presentiu 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 Que dali Seria Uma Aparição Miraculosa Mas a flor Parecia nunca Acabar De preparar Sua beleza No seu verde No seu verde Aposento Vestia-se Lentamente Ajustava Uma Uma A uma Suas É É É Não queria Sair Com os escravos Amarrotados É que eu estou com o óculos Não estou conseguindo enxergar Meio direito Eu vou tirar aqui Ela queria aparecer No esplendor De sua beleza Ok Francisco Obrigado O que motivou A partida Do pequeno príncipe Foi um grave Defeito De sua bela flor Dentre os personagens Que ele conheceu Em suas viagens Pelos planetas Aquela que representa O principal defeito Da rosa Que o pequeno príncipe É O rei Que vivia sozinho Em seu planeta Mas queria mandar Em tudo Inclusive no príncipezinho O vaidoso Que só se preocupava Em ser admirado E gastava E gostava muito De ouvir elogios O manobreiro De tens Que acreditava Que as crianças São mais felizes Que os adultos O empresário Que era muito sério Que só se preocupava Com seu número De posses O acendedor De lampião Que era o único A se preocupar Com algo Além de si próprio Qual seria A resposta Aqui Turma? O vaidoso Que só se preocupava Em ser Admirado E gostava muito De ouvir elogios É O professor Tá valendo Ah Desculpa Aí eu ia responder Na hora Vem que tá valendo O vaidoso Na hora que o professor É Porque olha só A flor A rosa Ela era muito Vaidosa Ela chegava A ser inocente Tão vaidosa Porque ela achava Que ela era melhor Em tudo Então quando você Acha que você É melhor em tudo É um conceito É um sintoma De vaidade Sim É É aquilo que eu falo Eu sempre falo Com vocês Quanto alguém É inteligente Você não tem que Estar auto afirmando Que você é inteligente As pessoas Que estão próximas A vocês É que eles percebem Que você é inteligente É um cheiro de algo Né Porque senão A gente vai entender Que você não tem Um conceito Um entendimento Do que é ser inteligente E que uma pessoa Que é inteligente Não fica Eu sou muito inteligente Eu sou muito inteligente Eu sou o mais inteligente Do mundo Quem descobriu A vacina da Covid Fui eu Estão entendendo Mais ou menos Minha mãe Está aqui Minha cara e vida Sim Entendi Entendi Até a parte Da vacina da Covid Gente, minha mãe Vinha aqui Mas ela está com roupa De dormir Está com vergonha Ela fica rindo Das coisas Que eu falo Para vocês Eu acho engraçado Ela falou Que ele ia ser Minha aluna Minha mãe Está falando Eles devem adorar As aulas Do meu filho É, mas é verdade É divertido É verdade É, mas é verdade É, só que eu sou professor Está assistindo Eu não sou palhaço Não Se vocês não falem Com esse Achando que eu sou palhaço Eu vou fazer uma palhaçada Com vocês Eu acho engraçada Eu não acho engraçada A aula do professor Natália sempre do contra Incrível Eu acho legal As suas aulas Vamos, né Professor Próxima Eu falei Que eu gosto Mas eu falei Que eu não acho Engraçado O que é isso Está na tendinha Com a cuida bonita Então, olha só Dezessete Sobre Gente, eu estou sentindo Falta das aulas Presenciais Porque você podia Bater o caderno Na mesa E fazer barulho Não, não é nenhum Não Sabe de que eu estou Sentindo falta? Quando eu estou lendo Alguma coisa com vocês Aí vocês estão lendo Comigo Aí daqui a pouco A gente para E começa a discutir Sobre o que a gente está lendo Aí daqui a pouco Um vai emendando O raciocínio do outro Lembra disso? Eu lembro E aí um começa a falar Igual quando eu conheci vocês Logo no primeiro mês de aula Eu acho que me aproximei de vocês Muito rápido Porque vocês começaram Não, é engraçado isso Porque vocês começaram a falar E eu vi que vocês Eram uma turma Muito de oralidade Então geralmente O professor de português Isso é muito importante Que a turma participa Para a gente que é de português Isso é muito importante Turma que gosta de participar Porque quando a turma gosta de participar O professor está avaliando O discurso oral Além de estar avaliando A questão das expressões Fisionômicas Que está estabelecendo Comunicação e mensagens Então um professor de português Tem que ser completo Estão entendendo? Não pode ser Sim Não Tem que ser mais do que sim Ou não E isso é bem legal Porque vocês sempre Participaram muito Sobre o acendedor de Lampiões Considere o seguinte texto O regulamento não mudou Disse o acendedor Aí é que está o problema O planeta a cada ano Gira mais depressa E o regulamento não muda Agora que ele dá uma volta por minuto Não tenho mais o segundo de recorro Acenda e apaga uma vez por minuto O que se pode afirmar Sobre a personalidade do acendedor, gente? O acendedor não consegue se adaptar As mudanças que ocorrem no mundo O acendedor ama seu trabalho O acendedor sabe que o mundo muda Mas ele não tem vontade de mudar O acendedor é teimoso O acendedor não tem outra coisa para fazer Eu vou dar um tempinho aqui O professor Porque senão eu vou dar a resposta O Francisco vai falar Se o professor está valendo Fala, Phelps Ele está falando assim O que se pode afirmar Sobre a personalidade do acendedor? A primeira opção é que está certa Porque ele trabalha tanto Que acaba não conseguindo dormir E ele também Ah, confundi Mas a primeira está certa A primeira está certa Eu posso, então, perguntar Francisco Phelps? Fora Vem aí Muito bem Francisco Phelps Fez pontos Conseguiu um ponto E ele realmente Vai mandar mais 300 metros Em dois minutos hoje Muito bem, Francisco Caraca, professor 300 minutos? Obrigada Verdade, professor É muito fácil É melhor mil metros Eu nado um quilômetro Em um minuto Então, olha só Caraca, cara Esse nem o Phelps Consegue Eu nado um quilômetro Em um minuto E meu nome é Ronaldo Peixinho Um quilômetro Em um minuto? Francisco Tu vai do Brasil Até a China Em uma hora Nadando Eu nado um quilômetro Em um minuto Ronaldo Phelps Xandão O professor Nem 100 metros Eu consigo Um minuto em ponto? Como que? É, você está nadando Muito pouco, Francisco Seu professor está nadando Um quilômetro em um minuto Ano passado Eu fiz dois quilômetros e meio Em 30 segundos Até parece O professor Não é 25 metros, não? Próxima questão A gente corre o risco De chorar um pouco Quando se deixou cativar Em sua passagem pela terra O príncipezinho Se encontra com uma raposa Que ensina o que significa A palavra cativar Assinale dentre as alternativas Abaixo Aquela que traz o significado De cativar Segundo a explicação Da raposa Ao pequeno príncipe Quem vai responder essa É Miguel Larubia Com Cante de novo Eu te amo, professor Ficar triste Quando alguém Vem embora Convencer um amigo A fazer algo Por você Esquecer Da decepção Que algum amigo Causou Criar laços De amizade Verdadeiros Com alguém Ou lembrar-se De alguém Quando estiver Tisto Miguel Larubia Já está dando Oito respostas Vamos lá Caraca Imagina os melhores Do mundo Miguel Nunca mais Viu Jorge Seu Francisco Não lada O oceano Todo Dá uma volta Não mudei um minuto Ele não é um verdadeiro nadador Calma aí Estou lendo Tá bom Miguel Estamos Te calmando Escolhe o senhor Que vai ler Professor Já escolhi o João Miguel Larubia Ele está me enrolando Miguel Larubia Você tem cinco segundos E no final Você vai responder Professor Ronaldo Eu te amo Você é o meu professor Careca mais bonito Da escola Um, dois, três Já Eu acho que ele respondeu Última Ele está me respondendo Com uma pergunta Não Criar laços De amizade Verdadeiro Com alguém Sei Miguel Você não foi bem Mas você pode pedir A sua mãe Para te colocar No cursinho Caraca Eu ia nessa Mas caraca Você não foi Elisa Para de ficar No caca Cacaca Cacaca Então vamos Para a nossa Próxima questão Quem vai responder Agora Quem vai responder Elisa Só para ela parar De caca Cacaca 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 Agora eu quero ver Se ela vai colocar Mais um caca Cacaca No chat A raposa Eu não Professor Por que não Elisa Pô Elisa Aumenta Vamos lá A raposa Tenta convencer O pequeno príncipe A ser seu amigo Por meio de Críticas A forma Como o pequeno príncipe Vive Sem amigo Sem companhia Gente Minha mãe está Sofriando Que que maluca Críticas A forma Como os seres humanos Se relacionam Baseada na amizade Mentiras O pequeno príncipe Vai descobrindo Com o passar Da história Argumentos Sobre a vantagem Pessoal Da amizade Críticas Sobre o ser humano Lamentações Que fazem Com que o pequeno príncipe Sinta a dó Dela O chat Não para Vamos ao chat Lucas está me mandando Vários quadradinhos Miguel KKKKK Francisco Quadradinho Elisa Eu estava rindo Que o Miguel Falou do Francisco Sim Elisa Eu não estou brigando Com você Bernardo KKK Um bonequinho KKK Caio Oi Eu acho que o sexto ano Está carente Que está conversando Comigo no chat Eu não sei Então Leonardo Daqui a pouco Tchau Porque Leonardo Daqui a pouco Vai me mandar E-mail Que Leonardo Ele não sossega Por que professor? Que a sua vida É me mandar e-mail Leo Games Bombando Então vamos lá Argumentos Sobre a vantagem Pessoal Da amizade De críticas Sobre o ser humano Agora nós vamos Para a nossa Última questão Né E eu vou me despedir Do meu sexto ano Que essa foi a minha Última aula No sexto ano Posso responder Como sou? Mal professor Ainda tem dez minutos O pequeno príncipe Diz Que o acendedor Seria desprezado Por todos os outros personagens Eu quero responder Já havia visitado Mas que aquele Era o único Que não parecia ridículo A sinal alternativa Que melhor explica Que o acendedor Não era ridículo Porque ele seguiu o regulamento Porque ele era muito responsável Porque ele tinha reais motivos Para estar cansado Porque era o único Que parecia não se preocupar Consigo mesmo Porque seu sonho Era poder dormir Ô professor Eu estou em dúvida Entre Porque ele tinha reais motivos Para estar cansado Ou porque seu sonho Era poder dormir Acho que é porque Ele tinha reais motivos Para estar cansado Eu acho que é o único Porque era o único Que parecia não se preocupar Consigo mesmo Porque ele trabalhava 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 Para ficar Parecia que ele se preocupava Caramba Eu tenho que descansar um pouco Eu tenho que parar De fazer tanta coisa Não é isso? Não sei Porque professor Ele é o diferente De todos Que todos Mano Não vou te responder Meu Deus Sexto ano Agora eu quero Que todos ativem o vídeo Que eu quero ver Todos vocês Olá pessoas Tudo bem? Vou fazer uma live É sério? Sim Miguel? Todo mundo ativando Tudo suado Professor descabelado Espera aí Descabelado Olá pessoas Vou fazer uma live aqui Tchau Acabou a live O melhor live do mundo Quem mais está aí Não tem Live de um segundo Eu já fiz essa live A minha câmera está quebrada Todo mundo Todo mundo aparece A minha está quebrada Está ok? Você está me vendo professor? A minha câmera está quebrada Então não me julga Professor Eu não posso ligar a câmera Porque é meu cachorro Eu não posso ligar a câmera Oh meu Deus Ué você não pode ligar a câmera Porque é o que? Seu cachorro fugiu Exatamente E faz muito sentido O que que tem a ver? O sexto ano Tem muito falo Eu estou brincando Eu estou brincando Senhor de fronte do Planeta Presta atenção em uma coisa É A sua câmera está de cabeça Para baixo Não está Eu estou me a aranha Gente Olha só Eu não sei Mas É Sexta-feira É a nossa prova de literatura Certo? É Na sexta-feira Tem que ser essa sexta Outra Eu acho que é da semana que vem Não Semana que vem É matemática É Na quinta-feira Ai quinta-feira Na quinta-feira que vem Possa ser que Vocês não entrem mais Porque Vocês já fizeram a prova Então não sei como que vai ser Então vai ter aula Semana que vem Mas vocês já vão fazer a prova Na sexta Então Quem já passou Não vai ter obrigatoriedade De Pode se pagar Ai tio Se Deus quiser A gente vai entrar na aula Só para cantar parabéns Para a professora de história Ela falou Que dia que é A prova Eu não entendi A prova é sexta Nessa sexta? Eu acho que amanhã Eu acho que amanhã Eu acho que amanhã Não Professor Então o que eu vi É o seguinte A sua prova é outra semana Mais ou menos no meio da semana Porque sexta agora Essa aqui Amanhã É história Vai ser a prova de história E a sexta que vem Vai ser de matemática Ai meu Deus A gente vai ter duas provas Na sexta? Eu lemurava que a prova de vocês Seria amanhã Olha que dia Eu acho que é quarta-feira Eu acho que nessa Nesse dia Quinta Quarta ou terça Amanhã a história Segunda Inglês Ou espanhol Eu não sei como A gente vai ter Segunda Prova de gramática Espanhol No mesmo dia Não sei como A gente vai fazer Então vai ver Que eu fiz conclusão Mas aí no caso Eu não sei Mas aí eu vou Na verdade Eu vou dar aula Mas eu não sei Quem é que vai A semana que vem Que vocês podem fazer A prova Eu acho que a minha prova Vai ser antes Né? Da próxima quinta Então Quem eu não for ver Mais Eu desejo Feliz Natal Eu desejo Um bom ano novo É Natal Não é líder, professor? Não, porque A gente não vai Poder não sair Por causa da pandemia Continuem assim Do jeito que vocês são Participativos Estão ouvindo bem? Sempre sejam Doces e delicados Com as palavras E sempre façam Que as pessoas Também sejam Doces e delicadas Com vocês Nunca aceitem Grosseria de ninguém Estão ouvindo bem Porque pessoas educadas Não são acostumadas Por falta de educação Por falta de educação Sempre Eu não tenho Meu aniversário Nas férias Nenhum Eu vou Professor Você e Vistão Eu não tenho Facebook Sim Mas tem meu WhatsApp Eu vou mandar Eu não tenho Eu tenho aqui Me enchendo o saco Com mensagem Desnecessária Tipo O que vai cair Na prova? Aí me dá vontade De falar assim Para você Expressões numéricas MDC Professor A minha mãe Quer ter um WhatsApp Professor A minha mãe Quer ter um WhatsApp Passa aí teu WhatsApp No chat Que a minha mãe Vai te adicionar Eu vou passar meu número Para vocês Que vocês não vão me dar O seu Professor Faz isso não O Francisco Vai te hackear Ele já foi parte Da Anonymous Ele disse que Ele conseguiu hackear Onde a casa Do professor De matemática O professor A minha mãe Falou que Ela tem Meio tempo Francisco Me faça um favor Fala pra sua mãe Ele vazou o número Ele vazou o número Ele vazou o número Eu não quero fazer parte Eu não quero fazer parte Do grupo das mães de vocês Tá? Por favor Então olha só Beleza Professor Se um dia o seu WhatsApp Estiver travando Fico sabendo que vários Dos nossos amiguinhos Estão mandando Travasar Também né professor Brincadeira Brincadeira Nada Vou mandar um trava Pro professor Quero ver se É isso não Coitado do professor Então é isso Fiquem com Deus Um beijo Vamos terminar Nossa aula Tchau Professor Vamos mandar Travasar Que música Que vocês querem hoje Que música Fute paródia Não quero Não Menos fute paródia Eu quero menos fute paródia Velho Meu chute travou Não consigo testar E música Vocês querem hoje Meu Deus Não existe Trava azul Vai parar Não existe sim É só mandar ponto Não tem Não trava É Trava se você Chegou a mandar 300 chat Aqui e não travou Beleza Meu Deus Meu Deus Para Por favor É É É É É Já Chegou Não Não Vamos Vamos Chegou 99 Mas Deus Deus Tá Me dá 99 Mais Tá Com Gente Meu 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 Travou Por causa De um Trava Trava Zoom Meu Tu Não travou Porque eu Tô